Mais uma história de um pivete e um gênio da rua Mais um gênio pivete com uma história igual a sua Mais um você de qualquer canto em toda calçada Espelho, espelho meu com reflexo em cada quebrada Que sonhava demais, mas não tinha nenhum emprego O salário, aliás, desclassificado dos patrões Dos classificados, dos jornais, cansado dos patrões Seus carros blindados nos sinais Cova de leões, a escola não foi nada mais Aprendeu tudo o que sabe ouvindo CDs do Racionais Que geralmente os fanfarrões, a rua é quem sobe o cais Apenas diferentes começam os mesmos finais A paz, nasceu pra dar o troco, tipo uma profecia Que se cumpre pouco a pouco, o cavaleiro do apocalipse Escuro como um eclipse, pra tirar os seus desse sufoco Sabe porque eu vim? Porque eu quero entregar o melhor Nem que eu parque com meu suor Se esse é o preço pra sonhar Sabe porque eu vim? Porque eu quero entregar o melhor Nem que eu parque com meu suor Se é pra garantir meu lugar E eu não devo nada pra ninguém Nada pra ninguém Nada pra ninguém Não devo nada pra ninguém E toda noite ele orava aos céus pedindo luz Porque o caminho errado é o que sempre seduz Não por ter medo do escuro, porque na verdade É o mal que tem medo da claridade Cê sabe, quando se nasce a maldade vem de brinde É o pacote que esse mundo te oferece Se apresse a fim de garantir seu passo Se apresse de cada mãe também faz de seu filho um mestre O massa, o marte, o mal com ele decidiu Que não se resumiria a ficar atrás de um balcão Sem plano B pra vida era ser ou ser Até que viu seu sonho ali acontecer Era mestre desobedecer, imprevisível Um guerreiro de fé soldado Seu sonho era ser feliz O mundo disse que era impossível E no fim o mundo tava errado Sabe por que eu vim? Porque eu quero entregar o melhor Nem que eu parque com meu suor Se esse é o preço pra sonhar Sabe por que eu vim? Porque eu quero entregar o melhor Nem que eu parque com meu suor Se é pra garantir meu lugar E eu não devo nada pra ninguém As pedras sempre rolam E essa avalanche no final vem pra cima de mim Só que quando pensarem que não Eu volto pra pisar nas flores do seu jardim Eu não sei explicar Eu só sei confundir os sábios que já me julgaram Me apontaram quando ele piscar Olha quem veio pra jantar Sabe por que eu vim? Porque eu quero entregar o melhor Nem que eu parque com meu suor Se esse é o preço pra sonhar Sabe por que eu vim? Porque eu quero entregar o melhor Nem que eu parque com meu suor Se é pra garantir meu lugar E eu não devo nada pra ninguém Nada pra ninguém Não devo nada pra ninguém Nada pra ninguém Nada pra ninguém Não devo nada pra ninguém